Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais nada, eu vou pedir a vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso é muito importante aqui para o canal. O vídeo de hoje é comendo uma poçãozinha aqui com vocês, de batata frita, com coxinha nasce, olha que delícia. E um molho verde, espero que vocês gostem. Só para falar que eu vou gravar, começam as barulheiras impressionantes. A gente passou a fazer eh? Eu vou empigrar o meu ministro,واvena. O que é isso? O amata não precisa. Tudo aqui, gente, foi feito na fritadeira Tudo sem óleo Até a coxa foi assada, não frita Eu coloquei barbecue, olha O trem resolvem passar A moda resolvem passar Gente, hoje é noite de sábado Eu juro pra vocês Tava um silêncio Que eu falei assim, eu vou gravar Mas as coisas estão prontas Voltou o barulho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?